para o levantamento, Renato Augusto também castiga de cabeça, ela vem aberta para o Caetano, tá viva, Bruno Alves tira, veríssimo para o Romero, gol do Corinthians! Na raça, numa bola cruzada, Romero de Carrinho, toca para o fundo do gol, defesa do Grêmio para, pede impedimento, ele acredita, marca na segunda rodada seguida, Caetano primeiro, depois Bruno Alves volta, velhíssimo, e tá aí a discussão, pésimo para lá, pésimo para cá, pode trazer a trena, traz a régua, o compasso, Romero estava, não estava impedido, ele dá o carrinho e abre o placar no Corinthians, no sufoco do jeito que dá, com um a menos, abre o placar, e aí, lance de tensão, expectativa na Arena do Grêmio e em todo o Brasil, para a condição ou não do Ângel Romero, o quarto gol.